Galera, estamos aqui num Golzinho G6 1.6, com mais ou menos uns 100kg de carga de bagagem, além do peso do motorista, e a intenção é fazer um top speed aí, só que vamos ver as condições, como é que tá a pista, vocês podem ver aí, tá bem tarde, mas não é o suficiente, e aqui em Goiás tem muito trouxa que anda na faixa esquerda, aqui na pista dupla, e pode ser que não dê certo de fazer o vídeo bacana, igual já perdi muitos outros, mas eu tinha feito um vídeo parecido no HB21.0, com o mesmo som, o mesmo peso, velocidade máxima dele foi 190, já aqui a gente tá falando 1.6, mas vamos ver o que que dá, aí tem um trânsitozinho, mas vamos nessa, ih não, vai dar não, tem um cara ali, vamos ver se depois que passar ele, a gente consegue, é, ele abriu, perdi muito, muito, muito embalo, mas, vamos ver, que é uma descida bacana, 180, 100 aumenta, é, é isso aí, tem mais carro que na frente, é, maugolzinho não dá mais que isso não, o ponteiro dele, como a gente pode ver, é diferente a última marcação, ele marca 240 e a anterior 210, então, não dá pra ouvir agora, mas, depois eu, vou dar uma olhadinha, se vocês quiserem comentar alguma coisa, final da HB20 foi 190, 1.0, esse aqui é 1.6, então, abraça aí galera, falou!